Fala galera, beleza? Aqui é o Paulo XPC e hoje teste rapidinho aqui com a RTX 3090 de 24GB, um beta aberto aí que abriu no final de semana do novo COD, né? O Black Ops Cold War, galera. Então vamos parar de enrolação, já vou mostrar aí pra vocês a configuração que a gente tá usando. Então tá aí em 2K e meio, tudo no máximo. Então agora é só curtir o teste aí, galera. Dá uma olhadinha e vê como que ficou com a 3090 no Cold War, o novo Black Ops aí no beta aberto. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. C secure Gasmine front Losing B Throwing stun Enemy took B Losing C Copy spy plane inbound Securing Alpha They're dominating us Go on the offensive This isn't working We're behind Hostile counter spy plane Established above Renade out Securing B They're flying on fumes Spy plane returning to base Bravo secure Ed sound Sniper Securing C Securing C We're pulling ahead Losing Bravo Losing Bravo Renade out Hostile spy plane Establish overhead Proximity mine planted Fers Kitchen mine Client Wants Client Quarts Client C Client 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 O que é isso? O que é isso? Peguei a melhor jogada por aí, foi o melhor mesmo. Vamos conversar por aquela língua lá de guerra. Peguei a melhor jogada. Peguei a melhor jogada. Peguei a melhor jogada. Está na chegada. Brisa tentando. O que é isso? Losing C Enemy sentry turret detected in your AO Securing Alpha Losing B Grenade out Enemy Losing Charlie Enemy sentry Enemy sentry Enemy sentry plane inbound A secure Losing B Your proximity mine has been destroyed Going stuck Securing Charlie Grenade out Enemy took Bravo Charlie secure Enemy sentry inbound Losing Charlie Grenade out Taking B Stun Grenade out Authorized to spy plane launch Enemy took Charlie Enemy spy plane inbound Multiple hostile spy planes detected Losing Bravo Losing Losing Bravo Losing Bravo Grenade out Star plane in the turn We have eyes on Star plane Part of the Artillery Standing by Tune Part of the Enemy taking Charlie Depth Star plane Losing Enemy is Bravo Deploying Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.